Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gata, me liga mais tarde, vem balada Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Tem Gustavo Lima e você Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Gata, me liga mais tarde, vem balada Gata, me liga mais tarde, vem balada Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima